Eu tenho uma brevinha, eu tenho uma brevinha Salve cachorro, esse é o Matheus E esse é o BelgasTV E galera, hoje é o dia, hoje é o dia Que dia é hoje, mansinho? Hoje é dia 6, não, é dia 9 hoje O moleque tá sabendo bem, eu falo que hoje é dia E hoje é dia 6, hoje é dia Que eu vou colocar finalmente, mano Depois de ficar pedindo muito tempo pra carta no clã E aí eu resolvi upar agora Na verdade já tava um tempo pra eu poder upar E eu resolvi upar só agora, que é ter, mano O gigante nível máximo Tem vários decks aí que tá usando o gigante agora Que tá dando pra subir troféu E o gigante nível 10 não dava que ela representava Né, dog mansinho? Representava? É, não dava que ela representava É, não dava que ela representava É porque ele morre muito rápido e aí você perdeu uma pancadinha, tá ligado? Uma pancadinha que podia ser Perdi um dano, perdi um dano Então, você ia ganhar o jogo com aquela pancadinha lá E ele não dá pancadinha, você não ganha Aí então, aí eu vou upar ele agora, mano Já tô com ouro e as cartas pra upar E hoje é um dia muito bacana, tô muito contente Então bora lá, tiozão Já tô aqui no meu Clash Royale Então bora upar o gigante 1865 mil de ouro Gigante nível 10, moleque Vai pro nível máximo 11, 11 Olha aqui, mano O 10 tá muito feinho, né, Matheus? Agora é 11, moleque Nível 11 Já dá pra fazer várias paradas com o bagulho Tiozão, o bagulho vai ser muito top Caraca Aí, galera Finalmente eu fui o meu gigante Então vou dar uma sarra daqui pra comemorar Pra ter, mano Hoje é um dia muito louco, tiozão Caraca, o moleque acordou com demência hoje Não é possível Porque Por quê? Na moral, galera A sacrada do mansinho aqui Vale o teu like Então deixa o like aí Caraca, velho Ele acordou com um probleminha hoje, galera Não é possível, meu Quem comemora falando RUN, RUN, RUN Geralmente fez a câmera Yeah Aê O moleque faz RUN, RUN, RUN É cachorro mesmo esse daqui Hein É Galera, siga no cabelo do menino Como é que tá aqui a júba Então se inscreve no canal logo Pra ele poder raspar o cabelo Não vou robar nada Tá muito top Meu cabelo, meu Respeita o meu meia juba aqui. Comenta aí o que você achou do cavalo do Renan, galera. É, tá muito top. Vamos lá, galera. Como eu pego o gigante de nível máximo, tem que utilizar o bagulho, né, parceiro? Então vamos utilizar, tiozão. Eu só quero ver se o que matou. Nível Massimão, nível Massimão, nível Massimão contra o Carlos. Carlos. Até rir mesmo, né? Não, é Carlos. É Carlos. Tá pior que minha piada, tiozão. O cara atacou já a porcaria do cavaleiro dele e a princesa, vixi. Acho que eu vou estar convenindo aqui já, mano. Porque já mata a princesa e o mega-servo leva o cavaleiro dele. O que você acha, mano? Log bait. É, o log bait. É, o log bait. Espero que seja com o tornado, se for um log bait, porque aí pelo menos o meu gigantão consegue estourar a cara dele, né, meu? É, o log bait. Já que o cara tá com o espiritinho ali, vamos forçar desse lado aqui. É, o log bait. Beleza, você gastou. Tá bom, mansinho. Eu já entendi que é log bait aí, ó. É, o log bait. Já sabe que é log bait. É, ele até gastou o log, mansinho. Já gastei. E daí, meu? Tem o zap, tem o log. Melhor gastar o log do zap, tá ligado? Vai, vai, cavaleiro. Pegou o dano em área. Pegou o chorinho pra ele, chorinho pra ele. E o zão pegou o dano em área. Passou no caduque. Coitado, cara. Ele tá abraçando, mano. Que cara nervoso, velho. Ainda dei um risadão na cara dele só pra ele sentir a vibe. Só pra ele sentir a vibe. Vamos lá? O cara achou que é o maladeirão. Segura, segura. Vai tacar. Mano, esse bagulho de combo de cavaleiro com o gang é velho já. É velho já. Tá achando o que, mano? Que nós é o que? Que tá no... No Clash 2015. Clash 2015, não, né? Não tinha. Nem tinha Clash, de zão. Clash 2017. É tipo aqueles caras que comentam Nossa, acompanhava o seu canal desde 2015. Nem tinha canal em 2015, né, velho? Maltinho 2016, imagina 2015. Então, vamos lá, vamos lá. Vai giganteira. Gigante aqui, mano. Pancada. Eu acho que é tornado, eu acho que é tornado. Nível 11. Pancadão. É, deve ser tornado, né? Se o cara não gastou a Torre do Inferno, não tem, né? Vai, vai, príncipe. Vai, tranco. P-p-p-p-na varada. Contra o carlosers. Vai, mais um. Ele xingou minha piada, mas tá usando ainda, mancinho. Tô usando, né? Xingou, mas tá usando. Mais um chorinho aqui, porque eu sei que ele fica nervoso. Vai, vai. Fica nervoso. Fica nervoso. Vai, fica nervoso. Fica nervoso. Eita, cara, não. Tá muito viacilão, hein, meu. Ele desistiu? Lixoso. Acho que já, hein. Na moral, esses caras... Nossa. Ah, não. É Venezuela, eu pensei que era o Brasil. Esses caras que ficam muito nervosinhos, quita da partida sempre, velho. Que tom, velho. Olha só. Caraca, que depressão. Ah, não, tio. Eu quero usar meu gigante pra estourar a cara dele. Então eu não vou gastar o gigante também no cara loser assim, não, meu. Vai, então não taca tudo em lá. Só, meu. Cara, vai quita do game, meu. Vou tacar o venenão aqui na cara dele já, mano. Vamos deixar os príncipes aí dar umas lançadas deles aqui e já acabar com a partida, porque o cara foi muito vacilão. Vou dar um chorinho pra ver se você estiver aqui. Toma na bunkers aqui, tá ligado? Ele já tacou o celular na parede, essas horas, meu. Ah, trouxão. Minha vez de testar a potência do gigante nível máximo, porque eu não tenho ainda. Então eu vou ter que usar do mansinho por enquanto, enquanto eu não tenho. Potência. Mas eu sei lá se eu vou upar o meu ou não, porque eu tô com um pouco ouro, tá ligado? Eu tenho que escolher bem as cartas. E eu nem tenho as cartas, ainda falta 100 e pouco, eu acho. Mas eu não uso o gigante no punch, então tanto faz. Deixa eu jogar primeiro. Agora que eu upo, eu vou começar a usar, né, parceiro? É, porque, tipo, tem que ter o gigante no máximo pra, ué, pra rodar meu deck. Vou tacar o principal à toa. Mas com o devil prince dá pra brincar já com o meu aí. Isso que eu tô falando, então. Eu tenho que ter as cartas que complementam o gigante e o palo também, que eu não tenho. Então não vai adiantar muita coisa pra mim. Eu também não tenho, mas dá pra brincar já. Ué, mas pra mim não dá pra brincar, mansinho. Entre isso e... Ah, dá licença, mansinho. Eu prefiro um deck de morteiro. Vou até tirar esse negócio aqui pra você ficar com o seu cabelinho. Caraca, tá bem feião. Nível príncipe nem nível 6 ainda, é nível 5. É 5 ainda? É 5 ainda. O teu é 6. Que bom que o Zap matou. Aí sim, graças a Deus o Zap matou. Mano, caraca, eu deixei de costeira hoje, tiozão. Acho que foi mordido. Acho que foi mordido. Foi mordido por quê, meu? Cada uma. Aqui, ó, meu braço como que tá, galera. Tá vermelho aqui, ó. Tá vermelhão, tio. Vai com o principão aqui pra dar varada nervosa. Vai, vai, vai. A gente vai estar com o gigante na frente ou não. Giganteiras aqui na frente. Beleza. Trunkers, trunkers, trunkers. Caraca, todo mundo dá de log bait, velho. Eita, e é que eu tô referendo. Caraca, acho que não tem os lapinhos não, velho. Passa. É, não vale a pena tocar os lapinhos. Varada, 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 princesa. Varada, varada, princesa. Lei Maria da Penha, isso mesmo, príncipe. Lei Maria da Penha, isso mesmo, príncipe. É, porque o príncipe é... Cada uma que o cara me lança, tio. Bate na princesa, e aí Maria da Penha, né, meu? Nossa, porque a princesa é o príncipe anda no cavalo. A princesa é a princesa, e o príncipe vai pra guerra. Ué, a princesa tá na guerra também, né? Tá, tá todo mundo na guerra. É, não faz sentido o que eu tô falando, não. Cada uma que o moleque tá me falando hoje, velho. Ué, tô falando a cada uma nada. Eu sou o mansinho, eu tenho probleminha. Ó, isso aqui tem, né? Eu sou o mansinho, eu tenho probleminha. Isso aqui tem, né, meu parceiro. Porque a princesa não vai pra guerra, mas como que ela não tá na guerra, meu? Ela tá aqui atirando aqui, ó. É, verdade, né? Hoje com as suas varas de... Vara não, suas flechas de fogo. Olha, como meu parceiro tá a perder, mano. O cara tá de torre inferno, eu quero ver. Tem que ir com o copo completo. Tem que mandar um copo completo. Agora eu vou mandar um completo pra ele. E pode zapear também o cara. Não, não usa o zape, não. Não usa o zape, não. Vou dar o choker daqui. Boa, boa. Porque o zape eu vou guardar pra torre inferno, tá ligado, né, moleque? Agora vai, agora vai. Tacar o veneninho na torre inferno com o zapinho, ele não vai aguentar, tá ligado, né, Renan? Aham, aham. Zapinho com o veneninho não aguenta, não aguenta. Vamos ver, vamos ver. Eita, a princesinha aqui, beleza. Vamos ver a visão, vamos ver. Aqui, é dois prins já. Aí, vai, vai, veneninho. Veneninho pra ir pegando a princesinha aqui, tirando o dano. Agora é o pau que gasta, vai. Agora é o tempo, beleza, estamos com metade da vida do gigante. Agora sim, moleque, agora... Eita, só que ele ganhou. Vamos forçar, vamos forçar, vamos forçar, vai, 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 vai. Força a barra. Tô, tô, tô. Isso, vamos pegar um tronquinho na princesa aqui, ó. Isso, isso. Porque o zap dá pra guardar pro... Eita, vai, 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 vai. Um katuk, dois katukes, três katukes, foi bom, foi bom, vai. O katuk deu isso pro mansinho da três katukes de mega servo, né, gigante e onze chegou. Mansinho não tá honrando o gigante. Ai, teu barril não é fua, amigo. Desculpe. Não, melhor eu guardar o zap pra Torre Inferno, né, senão eu não vou conseguir nem chegar na torre dele. É, e não vai chegar, né, mansinho. Vamos ser espertos. Eu quero tomar esse daninho aqui, vai, vamos lá. Isso mesmo, mansinho, vai. Beleza, principeira da treva. Agora vai, 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 boa. Os zapinhos aqui. É, tudo bem que pegar a princesa aí não adiantou muita coisa, não. Melhor pegar ela do que não pegar nada, né. Não, mas tudo bem, tudo bem. Agora vai, agora vai. Tronco pra matar ela e não dar trabalho pra minha gangue. Eita, olha o tempo de coisa que tá vindo. Pima. Eita. Pima de novo. Eita. Já foi, moleque. É gigante nível máximo. Nível máximo. Vamos pra nossa última partida com gigante nível máximo. Nível máximo. Contra o Doutor Vai, do Indoor Royale. Será que é BR vai? Doutor Vai, deve ser. Ah, não sei, porque Indoor Royale não dá pra saber se é BR, se não é. Pode ser do Hindu também, não sei. Vamos ver aqui. Pode ser do Hindu. Cada uma que tem que ouvir hoje. Ai, ai, cara começou. O bom é que a Fornalha dele não é nível máximo. Aí eu vou fazer o seguinte, já. Já vou tacar meu gigante pra teca. Não, se liga na visão. Se liga na visão. O gigante já vai estourar a cara dessa Fornalha aqui, ó. Já vamos tacar um venenão aqui pra levar essa... Não, olha o veneno, tiozão. Olha esse veneno, passa. Olha esse veneno. Vai, um hit gigante. Vai, gigante 11 aqui vai honrar. Um hit aqui, ó, já. Já deu um hit, tá bacana. Se fosse nível 10, não ia dar hit. Não ia dar hit, não ia dar todo esse dano. Eu tô vendo no nível máximo, não matou a mosqueteira. Ô, louco, tiozão. Vai, tá que eu vou matar ela aqui, mano. Vamos tacar um Mega Servo aqui só pra levar os bagulhos aqui. Porque o Príncipe não vale a pena, velho. Você vai tomar muito dano, vai tomar muito dano. Vou tomar um dano e vou deixar tomar o dano mesmo. Não tô nem aí aqui porque eu tomo o dano mesmo. Agora eu vou dando a cara dele, ó. Gastou Fornalha achando que é o Dog mal? Gastou Fornalha achando que é o Dog mal? Só vai aqui no Catuque do Príncipe. Já era Fornalha no maluco? Eu ainda vou dar hit com o Mega Servo sem não gastar nada. Gastou mais ainda. Um hit, um hit, um hit, um hit. Vai, vai, vai. Não, era pra ser na torre. Essa mosqueteira, essa mosqueteira piranha aí, da licença. Era pra ser na torre, velho. Essa piranha, essa mosqueteira. Vamos lá, então. Vou fazer o seguinte, então, meu parceiro. Já que você quer atacar essa piranha dessa mosqueteira, vai levar a varada do Príncipe, moleque. Só uma varadinha, coitada. Agora vai. Nem tão embrasado, ó. Aqui, você liga, você não gastou nada. Ah, gastou um zap ainda. Foi bom, foi espertão, foi espertão. Foi espertão. Gastou demais. Agora já vim aqui, ó. Com a minha gangue de Goblins. Já vou com o Gigantão porque ele não vai ter lixir, mano. Gastou muito lixir. Acho que ele não tem truco pra trunquear tudo. Gastou muito lixir o Dogmanzinho. Focou no Gigante. O Goblinzinho vem pique bandido, meu. O Barbaro de Elite é de usão. Que que é isso? Olha o Goblinzinho lá, só no katunque, mano. Caraca. Em cima da pança do Gigante. Todo mundo tá tocando. Eu posso falar que Barbaro de Elite é de dezembro de 2016, né, Renan? Que a galera usava muito. Ah, tá. Lembra que eles tomam aquele buff que eles foram pesadão? Sim, sim. Eu usava até no grande desafio de tão bom que era. Eu lembro que era em dezembro de 2016, porque lembra do desafio do Mago Elétrico? É. Tava todo mundo usando o Barbaro de Elite no desafio porque tava muito forte, então. E o bom é que dava todo o ouro do grande desafio, aquele Mago Elétrico. Nossa, ele dava pra ganhar vários, mano. Pena que eu ganhei só dois. É, eu ganhei dois, só. Eu tô louco, mas assim, eu ganhei dois. É próprio ler mesmo, vixe. Vai, vai. Eita, moleque. Deu ruim agora, mano. Eu vou perder essa torre, tiozão. Cara, mano, que brisado, cara, tio. A gente congelou. O cara tá achando que eu doguei mal aqui, mano. Agora força, agora força. Agora quero ver. Cadê seu lixinho agora, ô, doutor? Vai, cadê então seu lixinho pra você vir aqui, então? Vai, cadê? Ó o príncipe, só na varada ali. Não vai ter nem fornalha mais. Não tem nem fornalha mais. Vou tacar o Mega Servo aqui só pra não tomar esse dano, porque não sei também qual é do cara. E agora quero ver se tem lixinho agora pra defender meu combo, tiozão. Tá achando que você vai ser o malandrão do gelo? Agora eu vou estourar tua cara no meio, tio. Estoura tua cara no meio aqui, ó. Vou tacar aqui porque se ele tá com a fornalha, tá ligado, né, parça? É, já pega, já dá, toma com a fornalha. Já vamos Double Gigante aqui, mano. Pra estourar a cara dele com estilo agora. Double Gigante e Double Prince. É, Double Gigante. Vamos lá. E Double Prince. Agora vai no veneno, Double Prince, gigante, tudo pra estourar a cara dele, tiozão. Agora, agora você não me deixa o pistolado. O cara vem de mimimi aí achando que eu doguei mal, tiozão. Agora vai. Coitado. Agora vai aqui, ó. Estourei tua cara, vai. Agora vai, doutor, vai. Vai, trouxa. Agora vai então, doutor, vai. Não tomou, tomou na cara. É isso aí, galera. Não esquece o like, se inscreve no canal, porque o Gigante de Vão Máximo tá pesadão. E é nóis, valeu, falou.